Zabix Revisor 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 Eu gostaria de falar sobre como o Zabix ajuda a meu ambiente ainda bem. Bem, primeiro, a SERPRO é uma das maiores empresas de IT público na América Latina. Para o Brasil, o serviço de uso criado pela SERPRO é uma opção estratégica e todas as agências federais precisam manter seus serviços internamente ou com a ajuda da SERPRO. Por exemplo, todos os processos de dados e segurança de dados para a revisão federais são mantidos através da infraestrutura SERPRO. Isso significa que a SERPRO precisa operar no nível de controle. Em princípio, nós devemos entender como as nossas serviços operam ao redor, mais ou menos 5,000 cidades. Então, isso nos leva a ter uma rede de comunicação com pontos de presença em diversas locações. Para inserir que tudo funciona, nós precisamos de ferramentas de monitoramento. Nós usamos ferramentas proprietárias e ferramentas desenvolvidas internamente. Mas o principal ferramentas é Xabix. O ferramentas monitorando o maior número de elementos é Xabix. A arquitetura de Xabix na minha empresa é baseada usando nodes. Eu sei sobre o ano passado, mas nós realmente precisamos de ferramentas. E nós usamos muito as proxias. para monitorar o DMZ, para monitorar as localidades externas. Mas nós usamos em uma maneira especializada. O meu ambiente é mais assim. Nós temos um nodo master, com 12 nodos. Proxias internas, nós temos 12, ou mais ou menos. E nós temos 13 proxias externas. Essas proxias estão na internet, não estão internas na empresa. Nós temos 12 nodos, porque nós temos 12 grandes ofices. Quando nós temos mais ofices, mas esses ofices são pequenos. Então, esses enviões, nós monitoramos apenas usando proxias. Como todo mundo sabe, proxias são para monitorar. os elementos distribuídos. Mas nós encontramos outra maneira de usar isso. Nós usamos proxias para monitorar nossos serviços externos. Usando a perspectiva end-user. Por que nós usamos proxias? Porque o agente recebe o dados e colocou na memória. Mas, se esse dispositivo é restante, porque tem perdão de poder, ou algo assim. O agente não salvou o dados. Então, eu preciso monitorar externamente. E eu preciso garantir que esse dados não será perdido se o usuário colocou o computador. Por que, às vezes, nós recebemos reportes criados por empresas de IT externas e privadas. Estes reportes, muitas vezes, falam sobre momentos específicos durante o ano. Como o período de subemissão de taxa de retorno. E esta conferência colocou um título como Oh! Este é o melhor valor do Dalmatian. É um cachorro. Com muitos pontos. E, dentro de dentro, essa é a informação e compreendem algumas ferramentas. Mas, quando abriu este reporte, normalmente, é um pequeno cachorro com dois ou três pontos. Não é um reporte realmente capaz. É uma visão simples do problema. Ok. Serpro sabe que nós temos serviços publicados em muitos lugares. Precisa ser uma variável em muitas cidades. Então, nós precisamos este reporte. Mas eu preciso de um real. Um real. Realmente, nós precisamos este reporte. Dalmatian. Dalmatian. Com muitos pontos. De muitos lugares. E usando vários tamanhos. Porque meus usuários são assim. Para criar este reporte, que nós não podemos usar só links dedicados de conexão para simular o usuário. Os links dedicados de conexão de conexão serão cada vez que uma variável é mais estabilidade. Então, nós precisamos de conexão de conexão similares para o mesmo ASP usado pelos usuários. Com a mesma velocidade, com a mesma qualidade. Muitas vezes, não é fácil o usuário detectar onde realmente está o problema. Algumas vezes, se ele tenta acessar um site e a página web não pode abrir, o usuário pensa, oh, é um problema com o servidor do site. Sim. Muitas vezes, é a situação. Mas, às vezes, não é o problema. Às vezes, isso é um ISP, como problemas com o nome de resolução, ou a proxia web, ou a rotação. E o usuário não pode detectar isso. não é fácil de detectar. Então, nós usamos este monitoramento com a proxia que está funcionando em hardware de baixo custo usando a Raspberry. Estas computadoras estão conectadas à internet através de links residenciais com trabalhadores de casa, ou trabalhadores de casa, trabalhando de casa. mas o servidor pagou o custo da internet para ele. Então, o link é meu. Com isso, é possível ter assuntos de acessos que estiverem em contas através do país, sem uma adreço fixada de IP. e sem nenhum privilégio. Então, em outros países, nós temos uma situação muito parecida de qualquer outro cidadão. Porque é uma conexão de casa, usando o sistema de poder de casa. de um sistema. Então, nós usamos web-checking e monitoramento para coletá-lo e restaurar cada visão de usuário do ambiente. e, as data vem de network entrou, nós analisamos os incidentes. que impactou mais um usuário E com diferentes ISPs. Porque o problema pode ser com um específico ISP. Então, eu preciso fazer um double-check com isso. Isso já nos ajudou a identificar problemas que impactaram usuários de uma localização específica. Nós usamos uma específica ISP. Neste caso, uma configuração de dns. Então, Zabbix coletou data. Ok. E coletou muito bem. E mostrou essa data em um bom formato. Além disso, nós precisamos de ferramentas adicionais para completar as requerências dos nossos contratos. E eu acredito que isso também é o caso para muitos de vocês aqui. Zabbix tem o data, Zabbix tem uma boa interface, mas muitas vezes precisamos criar outra visão dessa data, e não é fácil que Zabbix criou um reporte custom. Hoje, nós exportamos o gráfico separado com a comunidade, uma das nossas customizações internas, o service tree. Nós criamos isso em 2009. A primeira versão usa Java, hoje, usa apenas PAP. E outro projeto começou meu pessoal projeto Zabbix Estras, como Del falou ontem, começou meu projeto pessoal, mas hoje é um projeto brasileiro de comunidade, porque eu posso desenvolver, mas tem outras pessoas que me ajudam a desenvolver essa ferramenta e testar essa ferramenta do service tree. São três representações do service com algumas adeus. Por exemplo, esse ferramenta uma maneira de definir um valor para cada service tree. E esse valor vai usá-lo para criar uma alerta real-time para cada nível eu vou tentar mostrar um usuário comum desse filtro no SERP. Por exemplo, eu recebo um novo projeto e esse projeto tem dois requerimentos. Precisa lidar com seis usuários e ter uma infraestrutura Muito fácil. É comum o desenvolvimento crescer, então eu coloquei para 20 usuários e criar o service tree. O service tree vai ser assim. Server 1, Server 2, o service view e outro service view. O nosso é ok porque eu tenho seis usuários poder muito mais. Algumas semanas depois, o número de usuários é muito maior. agora temos 27 usuários e meus servidores apoiam 20 usuários. Então, nesse caso, o service tree vai me mostrar onde está o problema e qual o impacto desse problema na solução ok? Bem, quando algo assim acontece, o que a tecnologia faz? mais mais servidores. É a forma de resolver o problema. Ok, nós adicionamos o novo servidor, mas o novo servidor é muito diferente. O novo servidor tem muito mais poder, apoia 14 usuários usuários agora estou voltando para uma boa maneira. Eu tenho 27 usuários, mas posso lidar com 16 usuários. mais depois, um incidente acontece e o 7a está abaixo. O 3 vai mostrar isso, mas qual é o requerimento? Precisa lidar com 27 usuários agora e tem redundância. Então, eu ainda tenho redundância, um problema, temos um problema, precisamos resolver esse problema, mas o usuário não vê esse problema. Meu contrário não vê esse problema, porque ele não afeta o contrário. Então, eu alertei um evento desastres e outro tipo de incidente aqui e aqui, porque o usuário não vê esse problema. algum tempo depois, não é tão ruim, isso não pode ser pior, então, o server B está abaixo. Ok, eu ainda tenho poder para lidar com os usuários, mas eu não posso ... neste caso, eu não tenho mais redundância. Então, o problema desastres para os meus amigos, meus amigos, apareceram raros. O desastres irão para o nível parente de serviço para receber o correto número. Este é um exemplo simples sobre como usamos esses dois, mas aqui eu tenho uma tela da minha produção da minha Cerfro mantém um open-sourcing para colaborar, como Expresso. Este é um real para usar Zabbix para monitorar o interior com dados técnicos e negó de e como os incidentes aparecem no tree. Desastres, desastres aqui. Aqui não é mais desastres porque temos muitos outros serviços para lidar os usuários. esta tela mostra como é fácil editar os links. Clicamos no ctrl key. Clicamos no nível e abrimos esta janela. Eu posso dizer como reduzir a poder desse elemento e como é o trigger para alertar do ponto calcular do serviço para cada monitor do host. Eu não estou criando nada aqui, eu só recebo a fórmula do site Zabbix e coloco na tela, mostrando, por exemplo, o tamanho da sua data base. Avent Correlation, baseado no Zabbix Triggers, nós não temos conhecimento de dados básicos aqui, é só usando a relação entre Triggers para encontrar os problemas, os problemas relacionados, e a análise de capacidade e trend. Para essa última, vamos pensar em uma situação comum. A sua gestora diz, nós temos dinheiro para o upgrade do hard drive de três serviços, quais serviços precisamos para o upgrade. Em comum, você obtém os últimos valores da sua tool monitor, veja quais os serviços usam mais discos, por exemplo, você encontrou o serviço A, B e C usando 80% de discos. Ok, você obtém uma foto do seu ambiente para mostrar para o seu manager, mas você não vê que o server C permanece com 80% nos últimos dois anos, porque o server não está crescendo o uso de disc. O disc não aumenta rápido. E o server D é um novo server criado durante a sua vacação, por exemplo, e você usa apenas 50% do espaço AvaliB, mas está crescendo 10% por semana. Ok, 50% não é um grande problema, mas se ele aumenta 10% por semana, em alguns meses, o server está diminuindo. Você não está parando. Então, o seu boss vai comprar os discos dos serviços errados, porque você usa uma imagem do ambiente. Você não usa nenhum dados de trânsito. Você só pensa, oh, hoje é isso, então eu preciso para os serviços. Talvez isso não seja a melhor maneira. Então, o Zavex Cat pode ajudar nesta situação. Para conseguir dados de Zavex Trends, você pode definir o período, e qual é a visão, dia, semana, mês, ano, ano. Para verificar os estandardos, verificar se está crescendo ou diminuindo, e quanto tempo, usa esse dados para criar um projeto futuro de um projeto coletivo. Neste caso, eu digo sobre o espaço de uso de disc, mas você pode usar qualquer item numérica no Zavex. Não é um algoritmo perfeito, mas funciona. Aqui, eu mostro quatro valores coletados pelo Zavex, e muitos outros valores com essa projeção. Nós analisamos, vemos o estandard, e tentamos descobrir qual é a próxima fase de início. E aí, a practical demo of that service tree, ou maybe some instance that you can show how it actually looks like. I have it. Not here, but I have it. Ah, but currently you cannot access it? No. Okay, too bad. Would be nice to see. You have this node, massive node setup. How do you handle central templates or central user management, or do all the server nodes have their own users and their own templates? Well, my English is not so good, but let me see if you understand. You ask about how to centralize the templates. Is this? You have a central Zavex server and several sub-ex node servers. Yeah. So, a node server has its own users and its own templates and triggers and so on. How do you manage all those different installations? We create a standard inside the company. So, we have a main team and this main team have some groups of templates that are mandatory. Okay? So, this created these templates on master nodes and we create a tool to get the templates from this node and send to the shield nodes. Okay. A variety, any changes can be created by another people, but it works. Okay. Thank you. Thank you.